Fala aí galera, beleza? Bom, hoje eu vou, vocês viram aí no título, né? Vou gravar a review do meu novo Arguile. Pra quem não viu, tem um unboxing da semana passada, do Five Star, que foi um unboxing que eu comprei esse Arguile, tá? Quem quiser dar uma olhada lá. Agora eu vou dar um corte e vou mostrar cada parte do Arguile em detalhe pra vocês verem. E depois vou voltar fumando e falando tudo sobre ele, tá bom? Valeu! Ó pessoal, tô aqui ó, todas as partes desmontadas do Arguile, tá? Vou mostrar aqui primeiro o prato dele. Ele veio com esse prato aqui dourado. Ele é um prato fundo ó, ele é um pouco menor que o da KM, mas ele é um prato bem fundo, ele tem uns desenhos. E eu queria mostrar isso aqui ó, tão vendo? Tá meio estragadinho e tal. O Saka tinha até falado pra não deixar carvão nele, pôr cinza, que ele dá essa zoadinha e tal. Eu já tentei polir, mas não sai. Ele fica meio preto, com umas manchas meio rosa, meio estranha, tá? Vou ver se eu arrumo um jeito de tirar isso. O Saka tinha até me avisado que ele tem um Farida também, mas é... Eu acabei saindo, levei o prato, tive que usar, né? Tive que bater carvão nele e tal. E é isso. Ele veio com essa mangueira aqui ó. Uma mangueira KM. Não é a KM Rainbow, eu não sei o nome dela. No site não tem nome. Eu sei que ela não é lavável, tá? Ela tem essa parte colorida, igual a da Rainbow, ó. Tá vendo? As linhas vão mudando de cor. Tem esses detalhes aqui atrás, são bem bonitos. Na parte do handle dela. Mangueira bem comprida. A saída dela, que vai no arguile de madeira. Bem grossa. Trabalhadinha, bonita. Tá? Vem com uma piteirinha normal. A piteira dela sai, mas não é lavável. É... Vamos agora ao vaso. Essa Jumbo aqui. O Farida você pode encontrar no Five Star. E no... E no Nazar, tá? Mas essa Jumbo aqui só tem no Five Star. Foi por isso que eu comprei lá, por causa dela. Aqui o nível d'água, eu queria mostrar isso, ele é bem baixo, ó. Fica bastante parte do vaso com ar. Porque a steam do arguile é bem comprida. Ele veio com base protector, eu coloquei porque... Que é bom, né? Pra não... Não quebrar. E eu... Essa Jumbo, eu tava comparando com a do Iraola. Aquela Jumbo preta e vermelha... E... E dourada, desculpa, do... Do Ruka Company, que ele tá usando no Bahri-Rá. E ela é menor. O bocal dela é menor, o tamanho do vaso é menor. Ela é como se fosse o... Ela não é igual a mini Jumbo do Fullcast. Só que ela é um pouquinho menor que aquelas Jumbos tradicionais. Eu não sei se ela é... Se ela é KM... Não sei se ela... Eu acho que ela é... É um modelo egípcio lá, mas não é KM, tá? E ela é um pouquinho menor. Aqui eu queria mostrar... Ele não veio com o Farida, eu pedi a parte. O Indy Cover egípcio. Dourado. Muito bonito. Todo trabalhado, ó. É... Ele veio com uns amassadinhos, ó. Acho que dá pra ver. Mas nada que atrapalhe a funcionalidade dele, tá? Essa é a dica que eu queria dar, porque... Com argüilho todo dourado, o Quad Metal não ia ficar tão bonito quando eu tinha, né? Aí eu acabei vendendo e peguei esse. E agora vamos à... A parte principal. A Steam dele aqui, ó. Em cima tem escrito Farida aqui. A saída dele, ó. De cobra, dá pra ver? Saída bem larga e tal. Aqui é igual a do KM. Aquela parte. O suporte. Aqui tem uns desenhinhos, umas bolinhas e tal. Eu tô balançando aqui que ele é bem pesado. Ele é todo de... Ele é maciço. Essas bolas aqui são maciças. Ele é um argüilho bem pesado. Eu vou colocar aqui na mesa e eu vou mostrando ele de perto. Ele tem... Tem 32 polegadas. Eu vou mostrando aqui, ó. Tem essa parte. Aqui tem um defeito de pintura, acho que dá pra ver. Mas nada que estrague ele. Essas bolas, ó. Tem umas flores, uns desenhos e tal. Vai ver descendo aqui. Aqui mais aqueles círculos. Os detalhes entalhados. Bem bonito, bem feito. Quase não tem erro nesses desenhos. É... Porque ele é feito à mão, né? Mas... Mas nada... Nada muito... Grotesco, igual alguns KMs veem, né? Vou mostrar aqui a saída, ó. A saída é prateada. Eu não entendi por que. Eu achei que... Sei lá, né? Podia ser todo dourado também. Mas a ponta é dourada. Saída dá grande. Igual de qualquer KM. Igual qualquer arguilha egípcio bom, né? É... O respiro dele é um compridinho. Ele é... Ele é um pouquinho menor que o da KM lá. Mas ele faz a função igual, tá? Não tem muita... Muita coisa. Vou ver como é a borracha. Borracha padrão de egípcio. Aqui, ó. Esteinho dele. A... A haste que fica na água. Toda de cobre. Eu dei uma polida nele inteiro. Acho que vocês repararam, né? Tá todo... Tá bem brilhante. Tirar o chinelo aqui. Aqui é a parte de baixo. A bolinha. Igual ao KM, tá? Agora eu vou mostrar aqui. Ó. Ele é bem... Ele tem... Ele é um pouquinho menor que o da KM. Eu tava comparando. Ele é um pouquinho menor que o KM grande, tá? Ali também, ó. A do respiro e a do coiso são o mesmo tamanho. Então, a da mangueira, ela é um pouquinho menor que a da KM, tá? Mas daí eu vou comentar sobre a puxada dele e tal. Se isso influencia em alguma coisa. E acho que é isso. É isso que veio no Arguile, tá? As borrachas veio. Veio tudo certo. Borracha egípcia. Veio rocha egípcio, mas eu não uso. Tá bom? Já volto fumando aí pra vocês. Bom, galera. Vocês viram aí, né? Agora eu já tô aqui com a Guarguilha aceso. Tô fumando o Fanteige Ice Mint, tá? Só pra mostrar. Não vou falar nada do fundo, porque já tem uma outra... Vou deixar aqui o link da review que a gente já fez. Eu fiz com o Iraóla, com o Diego, o pessoal. Primeira review do Iraóla. E... Bom, vamos falar aqui do Arguilha. É o Arguilha egípcio, tá? Ele é todo maciço, essas partes aqui. Por isso que ele é bem pesado. Ele tem 32 polegadas, não é muito grande. É... Eu não tenho nenhuma balança. Eu queria saber o peso exato dele, mas eu não tenho nenhuma balança pra falar pra vocês, tá? Eu tô aqui no Alley, com dois Coconaras. Eu vou fazer uma sessão rápida, tá? Só pra gravar pra vocês. É... Mostrar aqui a fumaça que ele faz. Bom, é uma fumaça considerável, né? Da Fantasia. Como é menta, não dá pra puxar muito, porque ele refresca bem a garganta, né? Não dá pra puxar muito. Mas é uma fumaça excelente de estar fazendo, tá? Eu queria falar um pouco dessa mangueira KM que veio. É... Eu vou... Eu vou pesquisar, eu não sei o nome dela. Ela tem o mesmo estilo que eu mostrei da Rainbow. Mas, assim, na fumada, ela perde um pouquinho pra Rainbow, tá? Ela fuma praticamente igual a Namor, a Narvit, assim. Ela não... Ela tem uma puxada boa, mas ela é mais... Mais bonita do que... Do que funcional, assim. Ela podia ter uma puxada melhor, mas ela fuma muito bem. Aqui é a ponteira que eu não mostrei, ó. Ela sai e tal, tudo. Tem um diâmetro bom. É... Mas não é uma puxada absurda dela. Ela dá uma travadinha, assim. E além de que, vocês devem reparar que ele tá meio tortinho pra lá, né? Porque é por causa do peso dessa parte aqui do encaixe, tá? É... O que eu comentei sobre o buraco da entrada da mangueira. Ela não muda em nada. A puxada é levíssima, levíssima mesmo. Ele é bem... Tá pau a pau com todos os KMs, assim. Outro dia eu fumei com o Iraola, até, na casa dele. É... E a puxada dele tava um pouco melhor que a do Bahirá, tá? Então, ele é um aguilha egípcio perfeito, assim. Ele fuma muito bem, igual qualquer KM. A puxada você não vai se preocupar. A questão de estética, ele tem alguns defeitos de pintura e tal. Mas perto do KM, o defeito de solda, que é padrão, né? Porque é feito à mão e tal. Mas esse detalhe de desenho, assim... Ele é bem melhor que o da KM, tá? Acho que a estética de desenho, estética total do aguilha, ele fica bem... Bem mais bonito que o da KM. Colocar o abafo aqui... Com o abafo também dá uma outra estética, né? Fiquei bem mais bonito, tudo dourado. Eu queria comentar do vaso e do respiro. Primeiro, aquilo que eu falei de o vaso ser um pouco menor. Se você reparar em outros reviews que tem de KM com Jumbo, você vai reparar que essa parte aqui do vaso, ela é um pouco pra fora, assim. Ela tem um diâmetro bem grande. Esse aqui, eu acho que dá pra ver, né? Ele é quase do mesmo tamanho do diâmetro dessa parte aqui de baixo do aguilha, tá? Então, eu achei que ficou uma estética mais bonita, porque ele não é um aguilha alto, tão alto. Então, não fica aquele vazão e um aguilha pequenininho. Ele tem uma estética bem equilibrada, assim. Essa combinação aqui com essa Jumbo, você só vai encontrar no 5 Star, tá? Essa Jumbo, até agora, eu só achei lá, só vi lá. Até hoje, eu só vi lá. Esse modelo, até a última vez que eu entrei no site, estava fora de estoque. Não sei se o Alex vai repor, não sei. Mas ele tem a Steam lá e tem a Jumbo, dá pra você falar com ele pra ele fazer. Eu paguei na época, na unboxing, eu acho que não falei. Eu acho que eu paguei 149, 139 dólares. Um preço bom pra um aguilha egípcio médio, tá? Bom, acho que é isso. Eu dou uma nota excelente, uma nota 10, porque é um aguilha bonito. Fuma é excelente. A puxada dele é ótima, qualquer egípcio, né? Qualquer estilo, o KM, né? Um egípcio bom, um egípcio de qualidade. Essa mangueira, eu acho, esperava um pouquinho mais dela, mas mangueira excelente. Tô usando ela só pra fumar menta, né? Que nem o senhor Gregorassi falou. E acho que é isso. Nota 10 para o aguilha. Recomendo aí quem tava na dúvida do Farida, se era uma marca boa ou não. Tá aí minha opinião. Acredito que quem comprar não vai se arrepender. Então, acho que é isso só. Um abração aí pra galera entrar no... Todo mundo entrar aí no fórum. Se inscreve e dá um joinha, um favorito aí no YouTube que ajuda a gente bastante, tá? A divulgar o blog, a crescer e... E não só divulgar o blog, sim trazer informação... Informação real sobre o que é o aguilha, né? Porque muitas pessoas têm informação muito vaga sobre aguilha, confundir com droga, confundir com... Com outras coisas que não... Que a mídia passa e que não tem nada a ver, tá? Então, se você aprendeu sobre aguilha, acho que é legal você ajudar a gente a divulgar pra mais pessoas aprenderem, tá? E fazer crescer no Brasil, né? Acho que é isso. Acho que é isso aí, viu? Essa mensagem aí pra vocês, tá? E bora fumar. Um abração aí a todo mundo. Falou! Falou! E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau.